Alessia, Dani Balanabit, Los Pantos Brincou com o sentimento e foi achando que era o rei No jogo de xadrez, mas eu me liguei Por cada jogada feita nesse tabuleiro Analisei, eu só observei Queria iludir meu coração, me colocou como peão Se protegeu com suas mentiras, mas fui mostrando em seguida Fui perdendo a cabeça, fui retirando suas peças Cheque mate sem defesa E nesse seu jogo eu venci Eu venci, eu venci Acabei com os seus truques Eu venci, eu venci Eu venci Não tem mais golpe, acabou Eu venci Entrou na minha vida, veio pra brincar Mexeu na sua torre, achou que ia me derrubar Com emoções e sentimentos não se brinca Vacilou e agora caiu na isca De salto alto a gente vai pisar Não adianta querer se lamentar Com nosso bonde não tem como enganar E tomar cheque, machete da rainha Eu venci, eu venci Eu venci, eu venci Acabei com os seus truques Eu venci, eu venci Eu venci Não tem mais golpe, acabou Não tem mais golpe, acabou Eu venci Não tem mais golpe, acabou Não tem mais golpe, acabou Eu venci Amém